Oi, Roger. Eu acho que todo mundo que estava aqui na arena, que acompanhou o jogo, gostou do que viu? Não está chegando o som? Está me ouvindo, Roger? Está me ouvindo bem? Beleza. Sim, estou ouvindo bem. Prazer voltar a falar contigo, Roger. Acho que todo mundo gostou do que viu hoje, né? A primeira impressão do seu time foi a melhor possível. A pergunta que eu faço é a seguinte. O que o torcedor do Grêmio viu hoje é o estilo de jogo do Grêmio daqui para frente. Vai ser assim, especialmente com esse meio campo móvel, né? De mobilidade, mas com posse de bola. Ou daqui a pouco, por um jogo diferente, vem um Grenal pela frente, um jogo mais pesado. A característica pode ser um pouco diferente. Boa noite a todos. Prazer estar falando contigo, Gabário, novamente. Vai depender muito do contexto, né? Vai depender do andamento, do processo, da adaptação dos jogadores a diferentes modelos. Algo que, nessa trajetória que eu tenho como treinador, eu também trabalho outras formas de jogar, dependendo do adversário, dependendo muitas vezes do contexto da competição. Mas eu também gostei do que eu vi hoje, né? O time mais leve. Tive pouquíssimo tempo pra trabalhar. Como eu falei antes do jogo, na entrevista pré-jogo, o mínimo é mais nesses momentos, né? Porque foi apenas uma sessão de treino muito curta, de véspera, pra não desgastar os atletas. Mas quando a gente trabalha com jogadores inteligentes, que absorvem rápido o pouco que foi feito, que já surgiu efeito, é muito bom. Então, tudo vai depender, Gabardo. Vai depender do andamento, do tempo de capacidade pra trabalhar e desenvolver modelos diferentes, em que os jogadores se adaptem rápido a essas situações. Roger, boa noite. O Grêmio vinha bem na competição, vinha vencendo, mas não vinha convencendo. Isso foi suficiente pra queda do Wagner Mancini. E aí você chega, em pouco tempo o Grêmio consegue jogar bem. O que você fez em tão poucos dias pro Grêmio conseguir já ter uma atuação melhor e a torcida gostar tanto? Eu busquei muito mais dar tranquilidade aos atletas, dar o suporte, né? Do ponto de vista estratégico, poucas informações pontuais, tentando fazer o casamento das características dos jogadores que a gente tinha à disposição pra essa partida. A gente sabe que o sucesso do ano anterior traz uma bagagem de pressão muito grande e ela vai se transportar pros atletas, né? Um ambiente mais leve, proporcionado por um otimismo na visão do torcedor, né? Porque eu tenho certeza que estar aqui hoje, do ponto de vista do torcedor, gerou... Isso vai pra dentro de campo. Jogadores estarem tranquilos pra poder fazer o que melhor sabem vai acarretar em movimentos mais lúcidos, em passes mais assertivos, em decisões mais acertadas. E isso tudo reflete no jogo e no resultado. Eu tive pouca interferência nesse momento. Foram pontuais, foi o que eu frisei pros atletas no final do jogo. Eu tenho pouco ou quase nada a ver com o que aconteceu hoje aqui. Tudo foi solucionado pelos jogadores dentro de campo, porque receberam, assimilaram bem, as poucas informações que foram passadas. Roger, no Grêmio, pelo menos agora, em 2022, existe um revezamento no gol. Eu queria falar com você justamente sobre a sua ideia. Você concorda com o método de revezar os goleiros? Você vai manter esse revezamento? Ou você vai definir um goleiro titular e um reserva pra poder formar essa equipe? O revezamento tem que ter uma proposição, uma proposta, que é de você conseguir enxergar e oportunizar a chance pros atletas que estão disputando uma posição, mostrar esse seu valor e a sua capacidade pra que o treinador defina. Eu já usei outras vezes o revezamento em determinadas posições, mas em algum momento a gente precisa resolver. Eu já chamei os meus goleiros e disse que hoje seria o último jogo desse revezamento. E que pra semana, entrando na semana de clássico, eu definiria aquele que permaneceria no gol. Tiveram três partidas para cada, equilibrados entre dentro e fora de casa. Então agora é o momento de decidir pra dar confiança pro jogador, pra segurança, pra que ele tenha tranquilidade, e que vai ter uma sequência, mas que isso também não é definitivo. É o campo que determina tudo. Digo a eles que se segurem no campo depois das escolhas feitas. Soja, boa noite. Hoje você utilizou três jogadores jovens da equipe do Grêmio, o Gabriel Silva, o Bitello e o Hilton. E o Grêmio conseguiu essa vitória contra a equipe do São Luís também. Na tua avaliação, como é que foi a atuação dos três? E se daqui a pouco dá pra imaginar também o Grêmio, com eles três sendo titulares da equipe do Grêmio, mesmo sendo jovens jogadores? A gente tem que ter bastante calma, né? Tem que ter calma e paciência. São jovens, estão no processo de desenvolvimento de maturidade. Jogam com a impetuosidade da juventude, por vezes com a responsabilidade de mostrar o seu trabalho pro treinador. E foram muito bem no jogo de hoje. No jogo contra o Neão Frederiquense, mesmo com uma atuação ruim, eu vi virtudes naqueles que estavam em campo, em algumas posições, no caso do Bitello, Gil Gabriel, no tempo que entrou, num gramado que, muito embora, era um gramado limpo, muito bom do ponto de vista da cobertura do campo, mas extremamente instável em algumas zonas. deixava a bola um pouco viva em algumas situações. A gente teve dificuldade em controlar o jogo, na parte técnica, sobretudo. E eu vi virtudes neles, mas só que são jogadores jovens. Aproveitaram a oportunidade, eu acho que tanto o Betela quanto o Gabriel foram muito bem no jogo. e me deixam com opções. É difícil a gente falar em observações quando você está no meio de uma competição, mas as observações que eu fiz hoje foram muito importantes para que a gente trace a continuidade da atualização e do desenvolvimento deles. E do говоритьaa o thema, rates initным. Pessoa. O blueley Si inchado. O braço. OUologachtet. O braço. O braço. I'm certwayo. O braço. A CIDADE NO BRASIL